Olha como ficou sequinha essa coxinha. Você é do time com ketchup e maionese ou sem ketchup e maionese? Que amor de Deus, né? Ficou bonita. Olha, até que ficou bem encheada, tá velho? Olha que delícia. Super sequinha, deliciosa. Adorei. Oi, gente. Boa tarde. Eu comprei esse aparelhinho aqui, ó, esses dias, pra fazer coxinha, que eu vi na internet. Daí fui lá na Poesia, né, aqui em Cuiabá, encontrei dele e resolvi comprar pra ver se realmente funciona. Tô fazendo aqui a massa, vou fazer uma massa bem rapidinha, de farinha de trigo mesmo, só pra fazer o teste, né, pra ver se vai dar certo. Aqui tá refogando uma carne moída, que tava congelada, então eu coloquei aqui na panela com um pouquinho de água pra descongelar, já tá pronta. E aqui eu coloquei leite, água, manteiga e um caldo de carne, tá? Vou esperar ferver e depois eu vou colocar a farinha de trigo, tá? De uma vez, mexendo sempre. Vai virar aquela massa, aquela massa bem consistente. Agora que já tá fervendo aqui, já dissolveu todo o caldo de carne, eu vou colocar a farinha de trigo de uma vez. Toda a farinha de trigo, depois eu vou colocar na descrição, tá, a receita. E vai ficar um pouco pesadinho, tá? Aqui pra mexer. Gente, vou precisar largar o celular aqui pra envolver toda essa farinha aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Tá vendo como já tá envolvendo bem a farinha de trigo? E é muito importante a gente ficar aqui, ó, apertando sempre, porque essa farinha precisa cozinhar, tá? Então, ó, vamos ficar mexendo aqui mais uns 3 minutinhos, já pensando, ó. Então, vou beber bem. Já tá a massa. Passei a massa aqui pra bancada. Tá quente ainda, vou esperar ela esfriar. Pra dar uma sovadinha nessa massa. Agora tá muito quente, então vou deixar ela dar uma esfriadinha aqui primeiro. Ó, agora que a massa deu uma mornadinha, tá? Não precisa esfriar completamente, só o tempo que você conseguir manusear ela com as mãos aqui, ó. Tá vendo como ela tá ficando lisinha? É bem facinho, tá? Não é igual sobrar massa pra fazer pão, não, que já. Não é, tá? É só um pouquinho assim, só pra ela ficar lisinha. Então é rapidinho. Ó, já tá pronto. Agora eu vou olhar aqui como funciona, né, como que faz. Vou olhar aqui no manual e já venho mostrar pra vocês. Ó, a carne morda já tá quase pronta. Esperar secar mais essa água. E já vou moldar aqui as coxinhas. Ó, ela tá falando que precisa fazer umas bolinhas, né, pra colocar aqui. Não sei o tamanho. Vou aqui no olho, daí eu coloco esse aqui, ó. Aperto pra fazer o furinho, né? Ó, o mamão só foi meio difícil, mas eu acho que tem que fazer mais essa bordinha aqui, né? Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu colocar um pouquinho maior. Ó. Depois recorta, né? Então aqui, ó, a gente vai colocar a carne. Aí depois a gente vai abrir a massa, fazer uma tampinha, cortar com esse arinho aqui. E colocar assim, né, pra finalizar a tampinha. Tá, vou fazer todos aqui e depois eu vou falar pra vocês se é legal, se dá certo, né? Por enquanto tá legal. Olha o resultado. Ainda tem mais essas daqui pra te informar. Eu fiz meia receita da massa. Vou colocar aqui na legenda pra vocês a receita completa. É, eu fiz metade e renderam essas coxinhas aqui. É, eu achei bem interessante esse acessório pra modelar coxinha, porque eu tenho muita dificuldade pra modelar na mão. Então, eu achei bem fácil. É, rapidinho você modela várias coxinhas. Então, eu gostei bastante. Não dá pra colocar muito recheio, né? Mas é, é bem bacana. Eu gostei. Agora eu vou fritar aqui, colocar o óleo pra esquentar. E mostro pra vocês depois. Coloquei já o óleo pra esquentar. Você vai ter essa panela aqui, ó, que é mais fininha. É, aqui eu coloquei uma xícara de água e uma colher de sopa de maisena. E aqui é a farinha de rosca. Então, primeiro eu vou passar aqui, nessa água, a maisena. E, opa. E agora eu passo aqui na farinha de rosca. Prontinho. Só isso. Não precisa de... De ovo, tá? Nada. De ovo, tá? Tchau, tchau. E aí E assim ficou pronto.